Música Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Hoje vamos testar os metanol Aqui ó, no rolo No dinamômetro E vamos ver qual é que é O resultado do dinamômetro Na rodovia, o M&M deu bom Ele manteve mais a velocidade E deu um golinho mais de final Falaram aí ó Que não mudou nada Mas nada a mostrar aqui Bora pro vídeo Rapaziada Eu quero ver vocês ligarem a moto agora Sem pedal e sem partida E o dinamômetro sem partida também Temos um plano Qual que é o plano, Cleve? E aí, Cleve, qual que é o plano? Vou tentar fazer um negócio aqui Nossa, eu quero ver Vamos ver Ligamos a moto do Sanzo Vamos ver Ligamos a moto do Sanzo Não, tá sendo bosta Não, tá sendo bosta Eu vou pegar a marreca Pedalar aqui a marreca Tá 40 por hora E a marreca foi embora, mano Levaram a marreca embora Olha a doideira, rapaziada O que nós temos que fazer Pra gravar um vídeo pra vocês Olha isso Isso aí, vamos ver Isso aí que a gente vai dar Vai, vai, vai Dá um tranco, ó Nossa, cara inteligente ou não é? Ah, mas já parou já Ué, vai dar certo Vai dar certo Eu vou dar uma leve pausada aqui Eu vou dar uma leve pausada aqui E vou estar na cama pra pegar Aí, agora ligou o trem, né, Bala? Agora ligou, rapaziada Olha aí, ó Nossa, cara legal Agora ligou, rapaziada Olha aí Música Rapaziada, primeira passada com o metanol comum, metanol conhecido aí, vendido como solvente, tá? A gente deu a primeira passada, o Negubala vai ver aqui o resultado e depois a gente vai colocar mais uma vez o MM. Vai ser com o teste do MM, igual foi feito na rodovia, certo? A gente tem que deixar o rolo rodando ali, ó. A gente não, porque a moto, mano, tá difícil de pegar na partida, então a gente aproveita o rolo rodando, depois é só soltar a roda em cima que ela já pega de novo, certo? Rapaziada, a primeira puxada, a moto deu. Puxa pra nós ver, Negubala. Opa. Vamos ver, 32 cavalos, 32,5? É, quase. Quase 33 cavalos, a primeira puxada aí. É, então... Vou explicar um negócio aqui, que o pessoal vai ficar sem entender, eu não sei se nem prestou atenção. É. Mas como é uma moto que ela tem um certo excesso de baixa, né? Porque aqui, tipo assim, é o nosso acerto é assim. É uma moto pra pega, entendeu? É, acelerou, veio de alta, pronto, acabou. Aqui a gente começa numa velocidade um pouco mais alta, porque é de terceira marcha. Uhum. Se fosse uma moto injetada, a gente conseguiria ali um 3.000, acelerar todo o TPS, e aí vim ganhando a potência com o tempo. Ela vem fazer o gráfico ficar bonito subindo. Desde a velocidade baixa, aqui não tem como. Aqui você pega, acelera tudo que tem pra dar, tipo assim, uns 8.000 RPM. Se tiver baixa, ela vai, tipo, engasgar. Isso, ela afoga. Depois ela vai abrir, então. Aqui gira esses 8.000. Eita, o RD da pega. Aí tem que começar com 8.000 RPM. Entendeu, rapaz? Então o teste que a gente não consegue começar o teste por 30 por hora. Não dá, mano. 20 por hora ou a 3.000 RPM. A gente tem que começar o teste aqui, ó. A uns 8.000 RPM, 7.000 RPM, a 90 por hora, entendeu? Mas deu pra ter a noção aqui, a moto deu 32.7 cavalos com o metanol comum. Lembrando que a gente esperou a moto esquentar um pouco e deu uma passada com a moto quente. Na verdade, você explicou pro pessoal que a gente tem que dar tranco lá fora, né? É, a gente tentou dar o tranco que não conseguiu. A gente deu um tranco lá fora e trouxe a moto aqui pra dentro e deixou o rolo rodando, tá vendo? Então o rolo tá rodando. Agora a gente só solta a roda ali em cima, ela já vai pegar. O passo é esgotar esse combustível e colocar o MM. Então eu vou dar uma pausa aqui pra esgotar esse combustível aqui. E o Neclin já vai colocar o MM no tanque aqui. Fechou, rapaziada? Será que dá bom assim, hein, cão? O Nego Bala acabou de esgotar e vai colocar desse jeito mesmo, neguinho? Será que dá bom? Rapaz, vai dar não, né? Vai dar merda. Calma aí. Vai dar não, vai dar merda. Vai dar merda. Agora sim. Agora vai dar bom. O Nego Bala vai colocar um metanol aqui. Não precisa colocar muito não, bonequinho. Coloca aí só pra nós fazer o teste. É isso aí, rapaziada, ó. Já é, Nego Bala? Acho que tá bom já, hein? Tá bom só um pouquinho, só pra fazer o teste. Já era. Então, o Nego Bala colocou o MM. O metanol solvente comum tá aqui, que a gente esgotou. Então, esse metanol aqui, 32.7 cavalos. Certo? Agora a gente vai ligar a moto no rolo aqui. Faz pra dar uma temperatura de novo, esquentar ela mais um pouco. E dar a passada com o metanol. Certo? Vamos ver, rapaziada. Vai pegar agora o trem, ó. Olha o trenx. Trenx, trenx. Ah, moleque! Rapaziada, já deu uma esquentada na moto. Agora a marcha. Terceira marcha novamente. E vamos. 95 por hora aqui. Beleza. 95 por hora o tempo pra moto ficar as garotas. A moto fica engasgando. A moto fica engasgando. É isso aí, rapaziada. Ó, vem. Filhado, moleque. Esse arme o dói, né? Rapaz, vou usar a ardeira, rapaziada. Rapaziada, dá uma olhada só de trocar o combustível. Mais uma vez, a gente não mexeu no irregular de quebrador. Só trocou os combustíveis. Puxa pra galera ver aí, Negobala. A moto tinha 31.7 cavalos. Calma aí, vou pegar. Vai, cara aí. Puxa aí, Negobala. É, calma aí, vai. 34, ó. Caramba. Quase 35, mano. Então deu... Ó, de 31. 31. É redonda, Henrique. É redonda. 31 pra 34. 31, 2, 3... 3 cavalos. 3 cavalos. 3 cavalos certinho. 31.7. Aqui no carro. Pra 34.7. 3 cavalos exato, mano. Ó, deixa eu te falar um negócio aqui. Caraca, Neguinho. É, é bastante, mano. É bastante, mano. Eu tava batendo o pé que o bagulho ia dar um cavalo e meio no máximo. É difícil, mano. Até moto grande é mais fácil pra você tirar ali 10, 15 cavalos. Uhum. Num remato você tira até mais. É. Né? A MT-09 sua, por exemplo. Ela vem bloqueada a sexta. Beleza. Vem. Entendeu? Mas se for passar de sexta, a moto tem lá na faixa do quê? De uns... 216 cavalos. Aí depois que se bloqueia dá quanto? 125. Então, você ganhou aí 10 cavalos quase. 10 cavalos praticamente. Entendeu? 10 cavalos naquela moto é praticamente 1 ou 2 cavalos aqui, mano. Rapaziada, olha que bagulho doido, mano. Pô, e outra coisa também. Hum. A moto tá sem acerto, viu? Então, isso que eu quero falar pra galera. A gente só... A gente só colocou combustível, mano. Eu acho que a gente consegue aqui tirar no acerto mais 1 cavalo ou 2, no máximo. É, porque aqui a gente vai... Não vai subir muita sonda. Porque quando a gente colocou combustível, a sonda não tá mudando muito. De 76, ela tá subindo 3 pra 80, mais ou menos. É isso, né? É. Não tá mudando muito. Não dá água pro... Não tá mudando água pro vinho. A sonda tá ficando 3 mais ou menos. A sonda ficou muito pouco, mano. Muito pouco. Sabe por quê, Henrique? Deixa eu falar um negócio. É... Principalmente aqui. Vamos por aí. A gente deu a primeira passada, correto? Uhum. O ar aqui já não tá a mesma coisa. Na segunda passada, a sonda vai engordar mais um pouco ainda. Vai. Entre aspas. Uhum. Entendeu? Como a gente colocou um combustível melhor, em vez de ela emagrecer, que é o correto, que é o que esse combustível faz, ela deu uma engordadinha ou ficou na mesma. É isso aí. Você reparou, né? Uhum. Provavelmente deve ter ficado na mesma ali, que eu não vi, mano. É... Foi por causa disso aí. Entendi. Por causa do negócio do ar aqui. Mas agora eu queria... Sabe fazer o quê, mano? Uhum. Uhum. Que eu pego. E outra? A gente vai testar depois o nitrometano. A gente tem o nitrometano da MM e tem o nitrometano da Magna Pro. A gente vai testar os dois nitrometano depois, hein? Vídeozão top também aí pra gente fazer. Mas é o medo que dá de quebrar o motor. Quebra o dinamômetro, não quebra o motor, não. Não, né? Só olha o pedaço. Eu tô falando um negócio aqui, ó. Como a gente, na nossa região aqui, não tá tendo pega, mano. Não tá tendo. Eu não tô falando que essa é a melhor do Brasil. Eu não tô falando nada disso. Uhum. Entendeu? Quem quiser vir na mesma categoria, pra vir brincar e tal. Mano, tá feito o convite. É isso aí. Na nossa pista. Na nossa pista. No nosso KM. Exatamente. É isso aí. Só pra gente ter diversão. Porque nós tá com o motor consideravelmente, pra nós... Bom. Bom, mano. Você entendeu? Nós temos... Esse daqui é... Eu vou falar que esse daqui é um... 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 Um quê? Um 5.56. Sabe aquele calibre 5.56? Sei. Aqui é um calibre 5.56. Aham. Aí nós temos um 7.62 guardado ali, que é 70 também. Entendeu? Tem um 150. 150. Se der ruim. Aqui tem outro. Esse aqui nós temos um 7.62 ali. Vamos falar que o 150 com esse, neguinho. A diferença é um pipi de macaco, mano. Pipi de macaco ainda é grande perto da diferença. Os motores é bem parecido. E rapaziada, outra coisa. A gente também tá economizando motor, não tá ajudando do motor. A gente poderia dar tipo assim, 3 passadas e 3 passadas com cada combustível. Mas a gente fez o quê? Vamos esquentar um pouco a moto, dá uma passada. Troca o combustível, esquenta um pouco a moto, dá outra passada com outro combustível. Só, mano. Aí a ideia é clara, mano. Só pra gente ver a diferença de combustível. É isso aí. No ato. Tirou um, colocou outro, passou, já era. Então já mostrou. Com mesma temperatura. Aí vem de motor pra motor, cada um tem um acerto que gosta de usar, entendeu? Tem motor que anda com 90 de sonda, tem motor que anda com 70. Ah, você não lembra o nosso, acho que é o original Piratão? Uhum. Pode colocar um tapezinho pessoal aí do lado aí, pra ir lá no vídeo. Passou com 60 e pouco de sonda e a moto correu pra arrebentar. Correu. Você entendeu? Então cada motor é um motor. E outra coisa também. Você viu que a diferença da moto, os caras falaram que foi pouca diferença na rodovia. Mas não foi. Que a moto, ela manteve um monte de velocidade sem perder e manteve mais velocidade final, mano. Eu vou falar, já vou adiantar pro pessoal que não assistiu, o pessoal que assistiu. Se não assistiu, vai lá no vídeo anterior, né? No vídeo do OHC. Sai tá no vídeo anterior aí. É parte 2, né? Parte 1 e parte 2. Compaga os dois. Parte 1 e parte 2. Ó, a parte 1, o top speed foi 216 por hora. Certo. Lá, é uma baixada, reta, baixada. É isso aí. O primeiro top speed lá, do primeiro teste, deu 216. Na verdade não é tão reta, né? Ele tem tipo uma ondulação, ela sobe, né? Ela desce, sobe e desce. É tipo um topogazão, né, mano? É isso aí. E não é descida, é um monte de descida. A inclinação, você falou, né? É, é pouca inclinação, não é muito. A primeira puxada, 216. E na hora que ela começou a subir, ela caiu pra... Nessa reta subida aí, 205. E caiu pra 25. Isso aí. Segunda passada. Com o metanol M&M. Exatamente. 218. Acho que ela caiu pra 215. 215. Se eu tiver errado, me conserta aí nos comentários. Não, mas é isso mesmo. Coloca nos comentários. É isso mesmo, Linho. Fala pro pessoal colocar nos comentários. Então, resumindo. A moto, onde ela perdia, ela ganhou 10. Só de combustível, doido. Ô, Rick, vou falar pra você. Onde ela perdeu, ela quase andou no top speed da primeira passada. E a galera tá comentando, tipo assim, ah, o resultado não foi muito grande, porque deu dois pra uma ação mais de final. Não, esquece, ó. Mano do céu, a moto é outra coisa. Eu vou falar uma besteira aqui. Eu vou falar, ó, minha garganta tá coçando. Vai, descoça. Minha MT-07 não foi feita pra dar 300 por hora. É isso aí. Você entendeu? Ela foi feita pra ser rápida. É. É onde as hornets da vida enroscam o bigode. Você entendeu? O cara sai lá de Goiânia, lá de Goiás, não sei, com a moto dando 280 por hora. Chega aqui e a moto dá 230. Você entendeu? É isso. Hoje nós estamos mais focados em tempo e não em velocidade final. É isso aí. Nossa moto deu 218 por hora, 216, tanto faz. É isso aí. Você pode ter certeza que no dia que você vir pra cá, a nossa moto vai tá afiada. E você pode ter certeza que vai tá melhor que a gente soltou o vídeo. É, tipo assim, no vídeo a gente mostrou 100% do motor ou não? Lógico que não, né, Henrique? Até porque, mano, a moto tava sem acerto, né, mano? É isso aí. Entendeu? Só foi a troca de combustível, passou a moto. É isso aí. A gente deixou a sonda pra poder garantir a saúde do motor, você entendeu? Porque a gente deu várias passadas. Pô, sabe o que dá pra nós fazer também? A gente fazer um vídeo de pegar os dois vídeos que nós gravamos no anterior. Pra quem não assistiu os dois vídeos vai tá no YouTube, no nosso canal aí. A gente pegar um vídeo, sentar na frente do computador e analisar, mostrar pra galera como que foi a comparação do tempo. Porque às vezes o cara assiste lá e sem muito entender, assiste o outro e não entende nada. Então a gente faz um vídeo mostrando as partes. Isso, é. Tipo, rapaziada, ó, esse daqui é o teste com metanol normal. Pá, ó, analisa. Agora com metanol e MM, analisa e os caras vão tirar o tirateima deles. Porque os caras falam, ah, mas mudou pouca coisa por causa que só deu dois por hora a mais. Mas a moto andou muito mais. Imagina agora com os acertos, rapaziada. A gente vai fazer os acertos dela agora. Então esse foi o vídeo de hoje. A moto só trocou combustível, ganhou três cavalos. Eu vou soltar aqui. Eu vou soltar? Então solta. Pode falar? Pode falar. Vai ter novidade pra vocês. É mesmo? Vai ter novidade pra vocês. Vocês estão ligados que vai ter o bololô do 4mm aqui na Autogiro, né? Tá ou não tá? Você tá ligado, Rick? Ninguém tá ligado disso. Ninguém? Não. Então, agora eu só soltei. Então, a verdade... É, soltou. Vai ter o bololô 4mm aqui na Autogiro. Vai ter um bololô. Quem vai ganhar são vocês. Fica ligado, mano. Vai sair um vídeo sobre isso. Peraí. Além de... Dos inscritos ganhar... A gente também vai ganhar. Vai ganhar? Vai estar valendo dinheiro. Os patrocínio... Dinheiro... Eu achei que eram os patrocínio. A equipe... A equipe, na verdade, vai ser duplas, né? Não vai ser uma equipe. Vai ser duplas. Duplas. A dupla vencedora... Não sei. Talvez vai ter 3 ou não. Mas é dupla de 2 ou de 4? É dupla de 1 mais 1. Ah, fechou. 1 mais 1 é 11. É. Mais 1 é 11. Então, essa dupla vai ganhar um dinheiro. Ó. Fica ligado. Eu vou trazer o vídeo mais informações. Ó, tem patrocínio. Tem dinheiro. E tem... E vai ter um presente pros clientes. Nossa, mano. Vai ser louco. Presente pros inscritos. Vocês vão gostar, mano. É isso aí. Maior. É poucas vagas. É isso aí. Vai ter apenas 3 ou 4 vagas. Pode ir lá. Então, é isso aí. Comenta o que vocês acharam desse teste. Aqui tá pra comentar. Ah, outra coisa que eu falo também que eu tava esquecendo. Corre lá no site, mano. Lá tem... É isso aí. Tá lotado, lotado de promoção. Rapaziada, ó. O site ainda. A gente fez a Black Friday aí. Só que a gente vai terminar esse ano com aqueles... Mano, tem coisa até com 40% de desconto. No site. Lembrando. No site. O site é mais barato que no MercadoLibre. Rapaziada, o site vai tá passando aqui. E vai tá na descrição também. Certo? Fechou? Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, obrigado. Fui! 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 Fui!